A época aí, anterior a 2015, o curso rodava um curso de tecnologia em biocombustíveis E o clamor da sociedade foi mudando e a UFPR, como sempre, teve que ir se reinventando Então o curso veio dessa proposta de atender principalmente demandas do Paraná Escolhi o curso de engenharia de energia por ser um curso bastante abrangente E um curso com bastante futuro, que trabalha toda a parte de sustentabilidade Onde a gente consegue abordar todos os tipos de conversão de energia E entrar em um novo mercado, que é um mercado de desenvolvimento sustentável Uma vez que é uma demanda que todo o planeta exige hoje em dia O curso de engenharia de energia é muito amplo Então ele forma um profissional com muita base para ser flexível e atuar em diversas áreas Então foi uma base forte para a entrada do mercado de trabalho E fazer a UFR, que é uma universidade renomada, somou bastante para essa entrada no mercado Pensando que o aluno demora um certo tempo para se formar Mas ele vai entrar no mercado de trabalho, vai ter sua carreira e vai exercê-la por muito tempo Então nesse sentido que a gente brinca que a engenharia de energia é vista como a engenharia do futuro E realmente o cenário que a gente vive hoje, em 2023, é de transição energética no mundo inteiro Então o que a gente busca dentro da proposta do curso é sempre estar se reinventando Sempre trazendo linhas de pesquisas atuais, pensando nesse futuro egresso Para que ele tenha melhor qualidade na hora que ele for exercer a sua profissão Eu entrei esperando que fosse um curso amplo e ele realmente é E saindo dele eu vejo as possibilidades nessa área de ESG que ele permite que a gente possa atuar Eu já participei de alguns projetos e eles foram fundamentais Uma vez que eu pude avaliar se aquela área era uma área que eu realmente gostava Dentre todas as possibilidades que o curso almeja Eu pude escolher então, dentro das perspectivas, atuar na melhor área possível E conseguir também desenvolver inclusive o meu TCC em cima de um estudo Que eu trouxe para uma nova área de mercado de trabalho Voltado para a energia fotovoltaica Hoje eu estou atuando diretamente em áreas que o meu curso trouxe para mim E inclusive tenho hoje duas startups que foram projetos desenvolvidos dentro da universidade Onde eu consegui aplicar, tirar do papel E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho E hoje está atuando já no mercado profissional de trabalho